A terceira parte da Light Novel Sensei é a Golden Age Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses Chegou o verão quente As nuvens no céu o anunciam calmamente A garota se pergunta se a figura que reflete em suas pupilas Ao despertar, é quem está buscando A existência que estava esperando Não sabe de onde surge aquele sentimento Que se manifesta em seu interior Aquele poder arrebatador Que aquece frio em seu corpo Nunca foi sentido antes por ela Não pode ser um erro É algo muito importante Agora que ela conhece aquele calor Não quer perdê-lo Certamente não foi por acaso Desconfia que foi o calor que lhe deu a existência Ela quer uma resposta Alguém com certeza poderá lhe responder Talvez aquela que lhe deu o calor Possa dizer quem é ela Essa pergunta não é um engano A vibração provocada pelo ataúde oxidado Gerou terremotos na região Na TV informaram que o epicentro não é profundo Helicópteros da mídia já estão no ar Mas o centro da fundação Graad Se aproveitou de uma permissão secreta Para que o espaço acima da mansão Quido Fossem violado O departamento secreto da fundação Possui poder sobre vários patrocinadores Dos meios de comunicação Portanto Pode cancelar programas de TV E publicidade em revistas As vozes dos derrotados Que se elevam acima da nuvem de poeira E escutam o grande som da explosão São ignoradas por ocultar essa informação A realidade é que os cavaleiros Protegem o mundo E todos têm consciência disso Entretanto Poucos sabem da existência do santuário Que Atena comanda Juntamente com seus cavaleiros De fato A revelação dos cavaleiros aconteceu No evento de lutas corpo a corpo Chamado Guerra Galática Os mais céticos estavam certos De que os cavaleiros não eram mais Que heróis da ficção A armadura de ouro Que seria entregue ao vencedor da Guerra Galáctica Foi roubada por um dos cavaleiros Participantes do evento Após esses fatos Muitas das pessoas ficaram presas À ideia de que aquilo foi apenas um entretenimento Uma utopia Mas era natural que muitas delas Queriam conhecer profundamente a existência Dos cavaleiros de Atena A luta de toda a mídia pelas informações Foi acirrada Livros reveladores E programas de investigação Floresceram pelo mundo A forma como as pessoas informadas Debatiam fortemente Acelerava a informação Os rumores ao redor dos sagrados guerreiros Que se tornaram um fenômeno a nível mundial Continuaram se disseminando Desde esse momento Gradualmente foram desaparecendo As pessoas não se cansavam dos cavaleiros Mas havia um pacto secreto entre as nações Foi algo surpreendente O Santuário Que foi encarregado de lidar apenas com ações Que ultrapassem os limites humanos Enviou cartas a inúmeros países A verdade é que o Santuário possui os cavaleiros Para defender o mundo de ameaças Não intervinham diretamente Nas situações relacionadas aos países Atualmente A Fundação Graad Que colaborou mutuamente com o Santuário Adquire os mesmos direitos Ao contratar os chefes de Estado A Ordem Divina Absoluta É proteger constantemente a Terra O mais importante É manter esse pacto em sigilo A pessoa que se tornava líder de sua nação Tem como primeiro dever Firmar e selar os documentos oficiais Do acordo com o Santuário Nesses documentos O mais importante É armazenar os códigos de lançamento De mísseis nucleares Elaborá-los em forma análoga E tudo é costeado Pela Fundação Graad Cada vez que a administração de um país mudava Era necessário renovar a documentação Isso supera as ideologias das nações É uma lei incondicional O Santuário é intocável As nações não permitem as imprudências na mídia Não devem abrir mão disso Para manter o equilíbrio mundial Deixando de lado as pessoas mais fanáticas Que viam os cavaleiros como produto Das novas indústrias do entretenimento Pelos países ocultar os cavaleiros Eles são considerados as lendas da era moderna Dessa maneira Permanecem como contos de fadas Entre as pessoas normais E apenas algumas conhecem a verdade Sem pensar em revelá-la A limitação dos países é deixar a mansão Kido Livre de suas leis Ainda que suas instalações subterrâneas tenham crescido Com pretexto de trabalho de reparação Com isso Não há ninguém que possa impedi-la Agora Essas instalações se estendem por mais de 50 metros de profundidade Formando quase uma cidade Essa grande frente continua a desenvolver a Fundação Grade Hoje como um labirinto mágico Essas instalações se unem o melhor da ciência e da tecnologia atuais Mas os equipamentos de defesa contra invasores era precário Possui câmeras de vigilância Mas não são suficientes para prevenir desastres Nessas horas Há acomodações, comida e água O suficiente para evacuar as pessoas que estão nos arredores Contam que Saori odeia armas Por isso não são necessárias naquele lugar Os cavaleiros permanecem sempre ao lado de Saori Não existem armas ou unidades militares na Terra Que possuam a capacidade de combate dos cavaleiros Se curtiu o conteúdo Deixa seu like, subscribe Comenta, hashtag, era de ouro Muito obrigado As nuvens do céu o anunciam calmamente Aquele poder arrebatador Arrebatador Aquele poder arrebatador Arrebatador Armadura de ouro que seria entregue ao vencedor da... adhesive Poxa Tem Pedoplata Poxa 聞ita Poxa 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 Trans chocolate